Eu vim na rua pra derrubar o PT Eu vim na rua pra derrubar o PT Soura, petista, polibaiana Ruta na rua maneira do PT Tá acabando Uma corralidade de ser imoral Pérez, pesquisa, café, afirmacional Isso é igual Ruta! Ruta! Tem rei que derrubar o PT Essa é a senadora Glaise Hoffman Recebida aqui na sua cidade, em Curitiba É assim que o povo recebe os petistas É isso aí, pessoal O povo não aguenta mais É isso mesmo É isso aí, petista tá assim agora E isso aqui, contra a corrupção Com certeza eles são gândal